Nesse vídeo eu quero mostrar para você uma nova ferramenta de inteligência artificial que eu tenho certeza absoluta que ela vai revolucionar o mercado porque é uma ferramenta incrível, certo? Ela faz funções aqui essenciais para a gente que trabalha com redes sociais tanto para o YouTube, que é o foco aqui desse vídeo, a gente fala de YouTube mas para diversas redes sociais, olha são várias para fazer o cadastro, para se cadastrar, você faz o cadastro aqui vai ter o botãozinho, o nome da ferramenta se chama coexive.so aqui olha, coexive.so você digita aí no Google, você vai encontrar ela facilmente depois que você faz o cadastro, vai aparecer uma opção de você pagar mas você vem lá embaixo, no final da tela tem uma setinha, você clica nela que você vai ser direcionado para esta página aqui olha que coisa incrível nessa ferramenta você tanto pode criar script em texto para vídeos do YouTube ou qualquer rede social que você imaginar tem aqui e você também pode transformar o texto em você pode transformar o texto em áudio mas o que eu quero mostrar aqui é com relação a criar script script para vídeos do YouTube mas se a gente traduzir aqui, eu vou traduzir para o português olha a infinidade de coisas que você pode fazer de trabalhos que você pode fazer dentro dessa ferramenta para suas redes sociais você pode criar um script para vídeos do YouTube é um gerador de blog completo ela também vai gerar legendas do Instagram ela também é uma reformulação do conteúdo ela reescreve textos isso aqui também é muito importante para a gente que trabalha com canais darks ela também cria postagens no Facebook é um gerador de histórias olha que legal isso aqui ela cria postagens do Weeknd D ela cria script para vídeos do TikTok é um gerador de Twitters ela cria script para Reels do Instagram é um gerador de títulos e meta de descrição do blog é um gerador de nomes e marcas é um gerador de textos e slides de apresentação ela escreve conteúdos para você postar em qualquer lugar que você desejar olha o que ela faz rapaz ela cria até letras de música rapaz é muita coisa é uma coisa absurda olha que eu vou ela cria títulos para vídeos do YouTube olha imensidão de coisas se eu for rolar aqui só não falta parar rapaz se você for rolar aqui você vai passar um bom tempo rolando e as opções aqui são quase que infinitas se eu for falar de todas aqui é preciso de vários dias eu vou mostrar uma função aqui mas outras vezes eu posso explorar mais funções o que eu vou mostrar aqui para você é como gerar um script para vídeos do YouTube isso aqui já é uma mão na roda rapaz isso aqui já é uma coisa incrível você vem aqui em script para vídeos do YouTube e aqui nesse espaço olha eu vou digitar três dicas de alimentação alimentação para cães vamos imaginar que eu tenho eu tenho um canal no YouTube um canal Dark Fava de animais então eu quero eu quero três dicas de alimentação para cães você vem aqui em Go olha que coisa incrível aqui ela está criando todo o script para vídeos do YouTube assim como o chat GPT faz ela cria todo o script aqui é mais uma opção que a gente tem e eu gostei muito da forma como foi criada aqui olha como foi criada três dicas de alimentação para cães você sabia que a alimentação é um dos principais fatores para manter seu pet saudável e feliz aqui a dica um alimentação natural ele cria o texto aqui dica dois ração de qualidade dica três cuidados com petiscos então é um script muito bem bem feito bem completo mesmo e no final olha o que essa ferramenta faz ela já dá sugestões de títulos para esse conteúdo como alimentar seu cão de forma saudável tudo que você precisa saber sobre a alimentação do seu cão cuidados com a alimentação do seu cão porque a alimentação do seu cão é tão importante dicas essenciais de alimentação para seu cão e no final para acabar de da coisa ficar completa ela ainda cria uma descrição para seu vídeo no YouTube olha que coisa maravilhosa rapaz eu fico empolgado porque esse tipo de conteúdo ajuda muito a gente que trabalha com canais dark no YouTube eu tenho certeza que vai ajudar você certo eu sei que essa ferramenta aqui tem a versão paga dela você não vai poder usar na hora que você quer mas eu já testei aqui usar umas quatro cinco vezes não fui bloqueado até agora eu consegui utilizar essa parte aqui essa parte aqui de script para vídeos do YouTube eu usei aqui normal não teve nenhum bloqueio porque tem a versão paga e eles acabam com o tempo cobrando se a gente quiser fazer mais mas até agora eles não cobraram eu usei umas cinco vezes só para testar eu vou usar mais vezes depois e se eu mostrar ela aqui novamente outra função eu vou falar para vocês certo eu vou ficar sempre usando ela e aqui olha desse lado direito tem a função de transformar esse texto aqui em áudio aqui tem algumas vozes as vozes alegria anabela diana duarte francisco joana matheus rodrigo santiago são várias vozes aqui essa função aqui eu só consegui usar uma vez de transformar o texto em áudio depois aparece uma mensagem para cobrar mas só isso aqui rapaz já é já é muito importante só em criar um script para vídeo do youtube para a gente que trabalha com o canal dark isso aqui já é tudo a gente pode usar outras ferramentas na criação do áudio eu testei aqui essa voz a voz da diana é uma voz muito legal uma voz feminina bem bacana mesmo uma voz que vou colocar um pouquinho para você ouvir você pode ouvir cada uma delas olha você vai clicando as ondas batiam na praia em um ritmo constante uma sinfonia de som que ecoava pela noite são vozes muito boas muito boas mesmo é uma ferramenta incrível incrível de verdade e eu resolvi trazê-la aqui para você para mostrar essa função aqui é só você copiar tudo vem aqui vai copiando e aí você coloca na ferramenta que você quer utilizar para transformar esse texto em áudio são várias opções eu mostro várias aí no meu canal nos meus vídeos você tem várias opções para fazer isso mas a primeira vez você vai conseguir a primeira vez que você criar criar aqui um script para vídeo de youtube e aqui você já vai conseguir transformar certo para gerar só vir aqui em gerar ele já vai gerar o áudio vai transformar esse áudio aqui em vai transformar esse texto em áudio certo mas essa função aqui já vai ajudar muito espero de verdade que você utilize que você faça bom proveito nos seus vídeos aí de seus vídeos dark de canais dark que eu falo tanto aqui incentivo tanto a você a fazer então obrigado por assistir esse vídeo valeu mesmo até o próximo vídeo até o próximo vídeo Tchau, tchau.